Deixa eu ver aqui a próxima notícia, olha só essa matéria aqui, meu povo, que eu tirei do site do Popline, olha só isso daqui, Adriane Galisteu conta que gostaria de ver Thais Carla em A Fazenda 15. Thais Carla não saiu em nenhuma das listas, mas muitas pessoas têm falado sobre ela, igual a Inês Brasil, que nunca sai oficialmente em lugar nenhum, mas todo ano, toda vez fala-se sobre Inês Brasil nos realities, basicamente isso sobre Thais Carla também. Ó, Adriane Galisteu já contou anteriormente que sugere diversos nomes para Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda, ó, para escolhê-los, né, para o reality. A apresentadora, então, revelou que adoraria ver a influenciadora e dançarina Thais Carla sendo uma das pioas da nova edição. Ó, durante o Podcaras, ela falou que gostaria de ver Thais Carla dentro do programa rural. Eu comecei a ver o nome dela pipocar e eu acho que ela seria uma participante divertida, porque ela é muito divertida. Ó, até a coisa do empoderamento, sabe, são mulheres que são fortes para a gente, que representam. Eu acho que a gente precisa desse tipo de mulher lá dentro também, então, eu adoraria ter ela como participante. Cara, eu acho que a Thais Carla, sendo participante, ela ia, eu acho que ela ia sair cancelada, eu acho que o Brasil não ia gostar dela. Ela não me parece uma pessoa muito, deixa eu pensar como que eu vou falar, né, porque, é, deixa eu beber um pouquinho de café. Eu acho que o público não ia gostar dela, não acho que ela, ela não me parece, não sei, não me parece ser uma pessoa muito justa. Principalmente pelas polêmicas que a gente tem visto dela na internet, né, a maneira como tudo ela processa, né, se alguém rebate ela alguma coisa, ela processa uma galera. Então, não sei se seria uma boa pessoa na Fazenda Thais Carla, né, mas tá aí, ó. A apresentadora ainda sugeriu outros nomes, como o de Silvia Bravanel, meu Deus, Cadu Moliterno, foi falado o nome dele nas listas ano passado, né, Luciana Vendramini, entre alguns outros nomes. Ó, eu mando para o Carelli, mas não tenho resposta, disse ela. Ó, enquanto a sede do programa não fica pronta em Tapicirica da Serra, no interior de São Paulo, a produção de A Fazenda já se prepara para a estreia do programa. A emissora revelou que 18 participantes já estão definidos e com contrato assinado para a 15ª temporada do reality. Além desses, mais 10 pessoas terão a chance de garantirem uma das 4 vagas do programa, das últimas 4 vagas do programa. Afinal, a nova edição do reality será a maior em número de participantes, com 22 peões confinados. Para isso, eles enfrentarão dinâmicas e uma votação aberta ao público dentro do paiol. Vale lembrar que no ano passado foram 5 pessoas que participaram do confinamento especial. No entanto, apenas Bia Miranda entrou oficialmente no reality rural. É o paiol do ano passado, né, que teve a Bia, teve a Baronesa, teve o MC Creu, teve aquele jogador que, se não me engano, é o André Santos, teve aquela Suzy alguma coisa, que dessas 5 só entrou a Bia Miranda. O que é péssimo, né, gente, porque ano passado a gente queria o Creu também lá dentro, a gente queria a Baronesa também. Então a gente precisa de... a dinâmica seja melhorada. O que eu gosto da Record é que quando eles veem que uma coisa um ano não dá certo, eles já corrigem para o outro ano. Às vezes eu tenho a sensação que o BBB, a Globo, eles demoram às vezes para corrigir algumas coisas, eu tenho às vezes essa sensação. Mas a Record não. Então o ano passado entrou um só, eles entenderam que isso não foi legal, já esse ano serão 8 pessoas ou 10 pessoas no paiol, e vão entrar 4, vão entrar 4 do paiol. Lembrando que o paiol desse ano, como já dissemos ontem, será apenas com ex-participantes. Ou seja, no elenco final, 22 participantes na sede, teremos 4 ex-participantes, 4 pessoas que estarão participando da Fazenda pela segunda vez. O que é muito bom, né, porque a gente espera que tanto a Record, tanto o público, né, porque primeiro é a Record que escolhe, depois o público que define mesmo, escolham pessoas que vão nos entregar. Então, pelo menos 4 pessoas que já participaram da Fazenda estarão na Fazenda desse ano, o que pode ser muito bom, né. Eu estou animado para isso, inclusive. Além disso, o programa já tem data prevista para estrear. Em setembro, o Garisteu assume novamente seu chapéu de cowboy para comandar o reality por mais uma edição. Vale lembrar que a MC Pipoquinha é um dos nomes fortes para fazerem parte da Fazenda. Será que teremos a funkeira que já se envolveu em uma polêmica? Meu Deus. Cuidando dos animais? Verdade, ela se envolveu em uma polêmica de zoofilia. Cuidando dos animais dentro do programa? Teve isso, né? Meu Deus do céu. Mas, enfim, né. Vamos aguardar para a gente ver aí cenas dos próximos capítulos. E está aí a Adriane Galisteu falando que gostaria de Thaís Carla na Fazenda. Quero saber a opinião de vocês, meu povo. Ó, eu não gostaria de ver Thaís Carla, mulher péssima. Só não vou falar o que penso porque eu não tenho dinheiro para o advogado, disse a Vanessa. Várias coisas que eu vejo no Instagram sobre a Thaís Carla. Tem vários comentários de pessoas falando assim, ah, eu não vou falar nada porque eu não tenho dinheiro para o advogado. Várias vezes eu vejo isso, né. Fana Márcia. Amigo, comecei a seguir o canal por pensar muito parecido com vocês. É muito bom ouvir do outro o que você pensa. Saudades da Lorena. Fana Márcia. Obrigado, minha linda. Tchau, tchau. Obrigado.